Na BR-259, um homem ficou ferido e foi preso, né, depois de uma perseguição policial. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, o condutor, ele fugiu com o veículo furtado depois de uma ordem de parada e sofreu um acidente. Deixa eu chamar o Miguel. O Miguel tá de volta pra falar com a gente aqui. É, Miguel, deu ordem de parada, tem que parar. Ah, não vou parar, não vou prosseguir. Aconteceu o acidente. Aí, olha a encrenca. Ainda mais agora, Nico, né, com o feriado prolongado, as forças de segurança intensificam as fiscalizações nas rodovias e isso também faz parte da educação no trânsito, viu? Mas acerca deste caso, a Polícia Militar Rodoviária informou que um veículo foi furtado no município de Vila Pavão, no estado do Espírito Santo, o que o condutor alegou para a polícia. Ele passou em frente à casa, viu que não havia ninguém, entrou ao imóvel, pegou a chave do carro e saiu. Então, alguém descobriu, alguém percebeu, entrou em contato com a polícia e o homem foi abordado aqui em Governador Valadares. No entanto, foi montado um cerco-bloqueio, só que o motorista furou o cerco-bloqueio, avançou pela rodovia e só parou depois de atingir uma cerca às margens da BR. Com isso, ele ficou ferido. A Polícia Militar ainda informou que ele apresentava outros dois ferimentos, mas o motorista disse que um foi provocado por um disparo de arma de fogo e o outro por uma facada. No entanto, o carro foi removido pelo serviço de guincho e levado ao pátio credenciado do Detran. Já o motorista, trazido para a Delegacia de Polícia Civil, aqui de Governador Valadares, Nico. É, como dizia minha avó, bateu lá na seica, né? Olha lá, para aí que deu hora de parar, tem que parar, mas tá fugindo lá. O que aconteceu? Acidente, se lasca todo, né? Ah, meu Deus do céu, não é brinquedo não. Ferido e preso. Olha o prejuízo.